Um garotinho foi apanhado fazendo uma coisa errada, aí um adulto vai patola assim, pá, os dois, os punhos do garotinho, ele fica patolado aqui. Aqui, segura na mão. Algemou o menino. É, algemou com uma mãozada. Sim. Garotinho fininho, pô, deu uma patolada. Aí, começou a dar uma sacudida, você pecou, você errou, você fez errado. Aí, o garotinho começa a entrar num desespero danado e eu fiquei com meu coração comodido e quero dizer a você o seguinte, veja o estado de descontrole dessa criança. É absurdo o descontrole. É um crime o que se fez com a criança, não importa que crime a criança tenha cometido, o que se fez com ela é um crime. E esse tipo de opressão, de religiosidade moral, de moralidade praticada em nome de Jesus, em nome de Alá, em nome de Maomé, porque nessas seitas do medo, mesmo as pentecostais, tudo é na base da lei da charia, da opressão e do medo. Eu quero que você pense o seguinte, se isso, conforme você vê todo dia aqui no Papo de Graça, as pessoas chegando com a cabeça toda adoecida, imagine na mente de uma criança. O que isso está se tornando é um caso de saúde público mental. O que todo dia eu vejo acontecendo com a mente humana, mediante a indução, a histeria, batizada de mover do Espírito Santo. É uma coisa de uma tragicidade enorme. Olha só. Isso, meu senhor, meu pai, minha mãe, meu cliente, estou bem. Você já vai mexer ali? Não, não. Eu juro. Eu posso ficar joia, posso orar pra Deus? Posso ir. Então, sigo. Mas você não vai pegar, não? Vou, não. Estou ouvindo, não. Meu irmão, posso pregar? Pega. Ok. Meu Deus, Pai, amado, que eu posso pregar? Posso pregar. Isso é qualquer negócio pra sair daquilo ali. Ele está em pânico. Ele dá uma de piedoso. Ora, ele ora e o cara não está ouvindo. Ele não pode ficar em pé e pregar. Isso é um sinal de que ele está arrependido. Olha só os três jeitos todos. Olha, aí fala igual um demônio da Universal. Imagina o que aconteceu já com a cabecinha dessa criancinha. Tu vai entrar ali ainda? Não. Não vou mais entrar aí não, eu prometo. Você sabe onde é comigo? Da minha casa? Eu quero saber. O que será da mente dessa criança? Olha a mãozinha tremendo, a mãozinha tremendo, a mãozinha tremendo. Cai, eu falo. Eu quero passar de novo pra você ver o que estão fazendo. Essa é uma religião da morte. O Estado Islâmico faz de um jeito. Esse Pentecostal Islâmico faz de outro jeito. Ouça. Aumenta. Vamos orar pra Deus. Vamos orar pra Deus. Vai se redimir pra orar pra Deus. Estou ouvindo, não. Meu irmão, meu irmão, posso pregar? Pega. Ok. Meu Deus, Pai amado, que é... Pode pregar. Pode me engasar. Senhor, meu Deus, Pai amado, que é... Cado. Ele é espuma. Ele vai pra lá, velha do Senhor. Você deve cantar mais. Vai pegando a palavra. Me dá só uma o quê? Você tem que orar. Vai receber lá e vai. Agora. Agora. Isso aí. Se não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Recebe. 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 Tá bom. Desculpa. Tu vai entrar ali ainda? Não. Não. Tadinho. Meu irmão, se você sabe onde é o comido da minha casa, eu quero saber. Vou ensinar você vir. E você, hoje, eu vou... Tadinho. Olha o culto que esse menino frequenta. É. Como é que alguém pode ter saúde mental depois disso? Frequentando isso todo dia. Você vê, o garoto tava entrando, roubando, sei lá o quê. Nenhuma ética é ensinada pra criança. E o que ele pensa de Deus é isso. É se jogar no chão fazendo uns grunidos, ou então se levantar. E ter essa crise aí, que supostamente é o que dá testemunho de que ele tá arrependido e Deus tá com ele. Aonde mistura grunidos de todos os tipos de estereótipos, loucura, e a mão apavorada e nervosa. Gente, isso é uma questão de saúde pública. Se vocês não pensarem nisso assim, a gente tá brincando com a descerebração das gerações futuras. Vai haver mais loucura do que se vai poder tratar. Já há, já há, já há muito mais loucura do que oferta de ajuda. Imagina como as coisas vão ficar. Não seja cúmplice disso. Não participe desse enlouquecimento humano, dessa embriaguez torta. Desgraçado. Praticado em nome de Jesus, destruindo a mente de 11 milhões de seres humanos. VNVTV. O canal é você. 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 Obrigado.